Fala galera, aqui é o Benaro Roblox e hoje eu sou pra mais um vídeo pra vocês Galera, hoje vai ser Gartão Vibamban 3 com ela mesmo E aí galerinha, voltamos Fazia um tempo que eu não postava vídeo, é porque eu tava trabalhando em outras coisas Se vocês viram a comunidade do meu canal, eu tive que reinstalar a minha nova playground Daí se as coisas não tiverem a mesma, por causa disso Ó, eu fiz coisa nova, fiz um alien, fiz abóbora roxa Ó, eu vou mostrar o meu Demon Tollet, ficou bem legal Que antes era três cabeçames de uma privada, agora olha como é que ele ficou, ficou bem legal E mãe, eu não sei pra que que morreu Eu não sei pra que que eu vou morrer mãe, cê sabe? Eu não faço nem ideia Então galerinha, partiu o vídeo, porque aqui pelo visto foi hippie berrado Oxi, tem uma cabeça Oxi, oxi Ui Que isso? Bora começar? Bora Ai, alguém nos ajuda Ai Chegamos Bora Bernardo Você não tá assuntada não? Eu? Tô 100%, levanta aí Um bicho jogou pedra na gente, cê não lembra? Ah, já tô acostumada A gente caiu por tanto tempo Eu fiquei sem comer há quantos anos? Ah, pelo visto um tempinho bom, viu? Acho que foi 78 Partiu? A gente tava esperando vocês há muito... Oxi Aconteceu Eu tô me desfazendo Volta pra ti mesmo, Apple Volta pra ti mesmo Ai, Jesus A gente tá... A gente tava te esperando há muito tempo Tá bom, parei Para de pular dos outros, Apple Tá A gente eliminou um monte de monstro lá Emília, a gente falou pra você ir no mesmo esconderejo que nós, né? Pois é Por que você não foi? Eu nem queria Hum, tá bom Mas galera, vamos meio andando? Partiu A gente derrotou quase todos os monstros lá de cima Só não derrotou o Jumbo Josh Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão com arroz Ué, gente, por que que já tem um monte de coisa aqui? Eu acho que é pra gente fazer parkour Não Ixi Será? Que barulho é esse? Tá bem suspeito Suspeito tá você Vocês acharam mesmo que ia acabar com isso tão fácil, né? O Neb, o Neb, corre! Corre! O que que aconteceu aí, Bernardo? Pula, ai, eu me machuquei Levanta, meu filho Pula mais alto, mais alto Ai, minha perna Ai, eu quebrei meus pezinhos Gente, por que que eu tô caindo em câmera lenta? Tô sentindo todos os meus ossos quebrarem Eita, o Billy e o Pup que tá susse É, tá estranho Tá muito estranho Ai, eu tô todo quebrado Cadê eu? Tô no mesmo lugar até agora Meu Deus Eu tô todo quebrado Desculpa Parvês Nossa, ele tá deixando um rastro de destruição Galera, se eu estiver escutando trovões no fundo É porque tá chovendo, viu? Tá ignora É, começou um chovão aqui Ah não A impressão minha ou tá todo mundo quebrado aqui Acho que a gente vai precisar de uma injeção O pubic, o pubic O pubic O pezinho dele em cima da minha cabeça Ele tá sentado no centro A propósito, cadê minha folhinha? Ah não O pubic tá numa posição sus com o Apple É, mas já passou Sai daí, pubic Tá todo mundo bom E o milho tá batendo o pezinho Gente, peraí Vamos consertar isso Eu vou pegar o médico É, voltamos aqui Depois do pubic ter sentado no Apple Depois do Apple tá em cima de mim Depois do milho tá batendo os pés E depois do robô ter caído no milho E o principal Eu tinha perdido minha folhinha Verdade Isso eu não posso negar Galera, vamos subir essa escada juntos? Vamos embora Ó, por que que não pegou o elevador? Ah, vamos de escada mesmo É bom pra saúde É verdade Sobe mais um tiquitinho Essa parede tá um pouco sus Subimos Galera, parece que tem um outro campo menado ali Não é possível Mas o Apple Labrador Ele tinha sido derrotado Digamos assim Pois é Eu me lembro bem dele ter morrido Acontece que os monstros Eles revivem, né? Você viu o que aconteceu com o Jibu Josh lá E mesmo assim ele tá vivo ainda É, eles são realmente muito fortes Então galera Vamos passar desse Campo minado Acorda Oi Que? Tem pastel? Prefiro coxinha É, também Por que que Por que que tá sangrando meu pezinho? Você não tomou injeção? Tomei Mas tá sangrando Cala aí a boca Tá bem grosseira Ai Não, calma Você não é grosseira não Chumo de que? Nada Ai Minha cabecinha Agora nós vamos ir pra aula de matemática Ai, eu odeio matemática Eu gosto E vocês galera? Qual matéria que vocês gostam mais? Deixem nos comentários A minha preferida é matemática Eu gosto de português Bom Quem pode responder pra mim Quanto que é 2 mais 2? Eu O milho Fala então milho 2 mais 2 É 8 Errado Oche A professora tá me puxando Ô gente O que que pode acontecer demais? Acho que você vai ficar de castigo Ele vai ficar num castigo pior Sério? Qual castigo professora? Ele vai morrer Meu Deus Ele só errou o exercício Meu Deus Coitado do nosso amigo Tô com medo dessa professora Você está com medo de mim? Não Ah tá Que bom Então você Apple Quanto que é 2 mais 2? É 4 Correto Correto Por isso você vai ganhar Um bolo Toma aí o bolo Hum Que delícia Você comeu um bolo inteiro? Inteiro Eu tava com fome Vocês são sem educação mesmo Era só um bolinho Tá bom Agora vamos ir pra próxima matéria Quanto que é 1.998 Mais 398 mil Eita Pera aí que eu vou pegar na calculadora Nada a ver Eu sei professora É 18 Correto Oi O que que é isso? É você vai ganhar Uma bola de futebol Pera aí Essa não é sua bola de futebol Aqui tá sua bola de futebol Uau Que legal Ô pera aí tio Calma aí Tu vai me machucar Tu vai quebrar minha porta Ai minha folhinha Ai Quer saber Eu não gostei dessa professora Ela matou o meu amigo Miri Agora eu vou matar ela Ô professora O que? Posso falar um negócio? Qual? Galera Vamos fugir Corre Essa professora é maluca Corre gente Levanta a corda Corre Toma Gente fuja Eu vou Eu vou Colocar a faca nela Não se atrevo Galera vamos Ela tá atordoada Precisamos fugir Ai minha perna tá quebrada Mas eu vou embora mesmo assim Vamos Apple Você é com a cabeça machucada Sua folhinha tá suja Ah não Minha folhinha O importante é Sobreviver Tá bom Vamos Vamos correr Vai Ai eu vou ir também Corre robô Essa professora é maluca Ai Ai As pernas vão ficar pra trás Tô nem aí Eu também vou Pera aí minha bola de futebol Quero ela O importante é Sobreviver Vem cara Você compra outra depois Tá bom Então vou jogar a bola nela O que Nem se atreva Aluno Chato Arr Tchau professora Falou Tchau Ai eu vou voltar Pra pegar vocês Seus alunos idiotas Não vai nada Oi Que isso Sai de cima robô Tá bom Cuidado com a minha folhinha Ai Fiz até barulho Que isso Foi um sonho Eu acho que não foi um sonho Cara O milho morreu lá E ele não tá aqui Ai que tristeza Tá Mas Agora Vamos subir a escada né Vamos lá subir Vamos lá subir então né galera Né Partiu Simbora Né Simbora Galera A escada tá toda quebrada Olha isso Nossa Como vamos subir Faz força A gente vai ter que pular Pula Nossa Tá chegando A escada tá toda quebrada Conseguimos Ó Toma cuidado com o cupulminado hein Apple Apple Oi Toma cuidado com o cupulminado Não vai dar tudo certo Nós vamos pular juntos Vamos usar a corda da amizade Vamos lá Não me empurra Oxe oxe Que isso Obo Tô empurrando Hoje chega pra frente A bomba Mas se eu chegar pra frente Eu vou explodir Coloca a bomba Coloca a corda Se eu chegar pra frente Se eu chegar pra frente Eu vou explodir Marra a corda Vambora A corda da amizade Somos amigos Acorda Que luta hein Vamos logo Eu quero sair daqui Eu não quero ficar aqui não Robô Você é Sigma Não Agora é a vez do Apple É Não me esqueça Nós vamos contar até 3 E vamos pular 1 2 3 3 E Pula Eita O que aconteceu? Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Pula 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 Nós estamos voando Ai I believe my fly Já acabou Apple Eu acho que um pedaço de mim ficou pra trás Você acha? Pera aí que eu vou chamar outro doutor Eu estou perdendo o sonho Vou chamar outro doutor Socorro Galera É A gente já consertou o robô e o Apple E a minha folhinha voltou É E agora parece que a gente vai ter que passar por um minigame Que é basquete Ai eu adoro Eu sou boa em basquete Deixa eu tentar Ih fraco Minha vez Eu sou melhor Ah quero ver Apple Vamos lá Sai da frente né Pera aí Deixa eu fazer um negócio antes Vamos ver se daqui conta Oxi Vai cair de cabeça Eu acho que eu Eu acho que não conta não Ah Ai Minha vez Vai lá Pera aí Deixa eu sair da frente Pra você poder Socorro Olha onde é que me deram a injeção Onde é que me deram a injeção Meio sus né Meio sus Vai Apple Vamos lá Vou jogar 3, 2, 1 E Vai Não não valeu Volta Valeu sim Valeu 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 Três pontos Não valeu Valeu sim Valeu sim Valeu sim Agora é o Agora é Oxi Já abriu Eu acho que então a gente tem que ir embora né Pô qual é que é Deixa a gente pelo menos se acertar lá Pera aí como é que é Aqui ó Tem que fazer isso daqui Oxi Não era pra ser eliminado pra isso né robô Calma aí cara É que eu me Eu machuquei meu bumbum É o que me ajuda É o que dá a injeção do meu bumbum Pronto Chega de drama Levanta E se eu não quiser vai fazer o que? Nada Mas a gente vai embora e você vai ficar aí Não 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 Então vamos Vamos pular 1, 2, 3 e Pula Ai Conseguimos Eu quebrei meu pé de novo velho Nossa Cadê a gente? Oxi Oxi Ok Então né E agora? Hum Que isso? Ai meu Deus Ai meu Deus Ele vai matar a gente? Não Não atira Se abaixem Gente Ele vai atirar Se abaixem rápido Ah Vamos se abaixar Esse é o som de outro bicho Parece o som do Nabi Nabi de novo Não é possível Esse bicho tá perseguindo a gente Não é possível velho Ele tá perseguindo nós Galera Cuidado Abaixa Socorro Tem dois monstros nos perseguindo É hoje que a gente vai virar sopa Pera Que? Estão mortos Sai da tia Nabi Nabi Ah 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 Não Eu vou voltar pra pegar você Porta fechou Ufa Ufa Foi por pouco hein galera Peraí Peraí Mas Você é do bem? Eu achei que você ia matar a gente Eu sou um xerife Não mato inocentes como você Vamos sair daqui? Ai ele veio pra ajudar a gente Eu É melhor vocês guardarem isso Ai meu Deus Calma ai Ai Não era pra fazer isso Foi um tiro acidental? É melhor Você Que é o principal aí Verdinho Guarda é isso Vai precisar Cuidado com isso hein Bernardo Tá bom Siga-me Eu vou mostrar a saída pra vocês Então vamos seguir ele Mas antes Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eita Guarda é a fama 3 Parte 1 Com Minha mãe dublando quem Né mãe? Ufa Eu vou quebrar sua folhinha Então galera O que vocês acharam? Minha folhinha Galera é o seguinte Agora nós encontramos alguém pra nos ajudar Esse xerife vai proteger a gente Sim Ele até me deu uma arma pra mim poder me defender Então Se vocês querem Saber Parte 2 Quem vai sobreviver Até o final Vai ter a parte 2 Então pra isso O que é que tem que fazer Bernardo? Deixar o like Se inscrever E comentar nesse vídeo Até mais galerinha Falou Tchau Tchau Tchau